15 de novembro, proclamação da república e do futebol de Várzea também, semifinais da Copa 9 de julho, hein mano? Pode crer, agora bota fogo em favela. O vencedor daqui pega quem? Pega o existente, já é o primeiro finalista. De novo, muita luta, muito trabalho, mas chegamos, chegamos, vamos mudar de lugar pra cima dos caras em 70 minutos aí, que dubi tão sonhado, em busca dubi. Levo a flor da pele, mas vamos em busca do nosso objetivo aí, lógico que do outro lado tem a grande equipe aí, mas a gente vai em busca aí, tomara, Deus abençoe, sai vitorioso aí. Só voltar a jogar, pra mim já é uma honra, já é uma satisfação total, tem mais motivação do que essa, poder jogar uma semifinal dessa. Estou na comissão técnica hoje, e você me conhece, sabe que eu vou gritar, eu vou apoiar o meu time, que aqui é Botafogo desde criança. Um adversário de muita qualidade, a gente vai tentar dificultar o máximo aí, pra levar o Botafogo pra ser um grande final da nova de julho, né? Eu quero respeito, é jogar bola, começou a tumultuar, vai ficar lá fora torcendo igual torcedor. A bola entrou, já não deram, a bola entrou, mano. Se fosse árbitro de vídeo lá, chip, ia gritar gol? A bola entrou pra nós. Entrou ou não entrou, mano? Não entrou não, cara. Pau! Pau de novo, cara. Caixa, engorda! E o gol da tabela, mano! Chegou morrendo antes do jogo do... do... esqueci, cara. Aí agora, aí vai! Aí, vai! Aí, vai! Aí, vai! Aí, caralho! Aí, caralho! Aí, bota fogo, caralho! Vou pegar a pena, eu digo. Só pra lembrar, saiu um pena, mas tem goleiro, tem o Maicon. É o Maicon, vocês conhecem? Aí, fica a hashtag aí, ó. Agradecer pela 3Ms aqui na arbitragem. Um abraço. A bola velha sempre prevalece. 1 a 0 aí em favela, favela bem no jogo. Teve um pênalti aqui, né? Foi pênalti ou... O pessoal falou que não foi, não. O cara se jogou, parecia um artista. Foi muito desplicente pra chutar, pô. Pô, tem que chegar, correr e sentar a madeira, filho. O goleiro ali é pegador de pênalti. Antes de bater o pênalti, eu falei pro menino aqui, pro senhor ali. Falei assim, a menina aí vai pegar o pênalti. E a fita é o seguinte, 3 a 0 hoje pra pela. Tamo junto. É, o jogo tá aberto. Ainda perdeu um pênalti aí, mas nós vamos pra cima. Um empate pra esse jogo aí virar, vamos pra final. No segundo tempo na área, como que voltaram as equipes? Voltaram bem, bem disposta. Só tocar de lado e nada que chegar no gol, Cardão. O jogo tá... tá troncado aí. Rapaziada, R15. Um abraço pro R15. R15 aí, ó. Aniversário. Aniversário. Aniversário, rapaziada. Aniversário, R15. Tamo junto, R15. Tamo junto, R15. Esse jogo tá bom. A favela, por enquanto, tá na frente. O Botafogo tá... tá tentando. Pelo que você vê aqui ao lado aqui, o Marcelo tá preocupado com o time, pelo posicionamento do time. O jogo tá tranquilo, por enquanto. Tá decidido. Entendeu? Tanto o Favela pode ampliar, como o Botafogo pode empatar. Rapaz, jogão de bola aí. A equipe do Favela veio determinada a levar o... Olha só o gol lá, ó. Uhul! Uhul! Tiro do B! 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 Cara, o cara saiu aqui pela esquerda. Meteu lá na frente. Chutou pro gol. E sem chance pro goleirão. O goleiro ainda tentou pegar pelo rabo da bola, como se fala, né galão? Gol. Empate. Agora promete, hein? O Favela facilitou. Teve chance de matar o jogo e brincou ali, rapaz. Jogo sério desse aí, meu. A gente vai partir pra cima, né? Porque empate é pênalti, então a gente tem condição de fazer o gol, entendeu? Sai esquerda! Sai esquerda! Sai esquerda! Vamos, vamos, vamos! Calma! Calma a linguiça! Calma a linguiça! Valoriza! Valoriza! Calma! 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 Jogo duro, mas vamos buscar aí no tempo normal aí pra não levar pros pênaltis, né? Pra acabar pra finalizar e a gente garantir essa classificação na final aí. Jogo bom, né? Dois times grandes, dois times bons. A gente no segundo tempo não começou tão bem. E aí eles tomaram conta do jogo, né, cara? Então... Jogo difícil, jogo difícil. É semifinal. Filhão de jogo! Favela 1! Botafogo também 1! Os caras morreram, Botafogo! Extenuado ali, ó! Não, não é fácil, não. Quantos times? 178, 180, quase ali. E agora tem três. Tem três. Parabéns aí, Niquel. Muitas copas pra nós. É gratificante, é gratificante isso aqui, ó. Sentir que é o da hora. E aí. Ar$&&&&& &&&&&&& ¡Ar$&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& S. É uma final ufa, tem que ter coração aqui hoje, vou falar pra você pai, jogamos umas quartas de final lá na comunidade, lá com o time B, um a um, pênalti lá, infelizmente não conseguimos, mas hoje aqui o coração, mas deu certo, tudo certo, não tinha que dar, né meu, trabalho que a gente vem fazendo, tinha que dar. Deu tudo certo, agora é partir pra essa final aí, se preparar, esperar, graças a Deus o grupo tá fechado, glória a Deus, glória a Deus. Não, 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 o grupo como a gente sempre fala, né, a toda honra e toda glória, se a glória do Senhor Jesus, que ele nunca desampara a gente, né, com a lei no gol, mas conseguimos dar a volta por cima, nos pênaltis com o apoio dos caras, principalmente esse cara aqui, que é um cara que é sem palavra e bola pra frente, seguir trabalhando, se Deus quiser, pé no chão pra tentar conseguir o bicampeonato, né. Favela e existente na final. É briga de time de guerreiros, duas comunidades fortes, que ganham o melhor aí, entendeu?